O Espiritismo é a filosofia que transcende o inimaginável. Que sonda o insondável, enriquecimento intelectivo permanente, ciência experimental que decifra o indecifrável e concebe o inconcebível, fé raciocinada, discernimento consciente e proativo. E é moral imanente, intuitiva, espiritualidade operante, evangelho na ação irretorquível. A filosofia busca os porquês da vida e do bem viver incoercíveis, a razão do existir e o real significado da existência. Empenha-se em conhecer a completude das coisas, a essência dos seres, as circunstâncias da vida multiforme e multidimensional, a maneira coerente e harmônica de nos relacionarmos com tudo e com todos. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam, o quarto programa da terceira temporada, da nova série. Existir, o existir e a existência. A nossa gratidão a vocês, internautas ou netespectadores, a Aline e Gonçalves que nos conduzem até vocês. As emissoras parceiras, as empresas parceiras, os corações solidários que nos ajudam na manutenção de nosso projeto. O Instituto O Despertar da Consciência ou simplesmente O Despertar da Consciência. Então esse programa é desafiador, o existir e a existência. Por isso nós lançamos mão dos recursos do nosso segundo filho. O Despertar da Consciência ou Despertar da Consciência, de átomo, ou melhor, de sal da terra à luz do mundo. De átomo ao anjo seria esse, que ficou errado o título, do átomo ao anjo. É de átomo ao anjo o nome correto. Então vamos estudar. Você sabe o porquê você existe e o objetivo da sua existência? Porque em Deus eu existo, como um ser constituído. E ao mesmo tempo, eu vivo experiências e me movo daqui para ali. Então em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Então qual o objetivo da atual existência sua? A vida é única. As existências e as experiências é que são muitas. O seu existir, do que você é constituído. A sua individualidade imortal. E você como alma, fração diminuta desta individualidade. No segundo livro também colocamos. Nós somos partículas imperfeitas. Da e na perfeição absoluta. Então vamos estudar um parágrafo. Que será o suficiente para esse propósito. Só relembrando, o Espiritismo é filosofia que transcende o inimaginável. Porque você não tem amarras no seu pensamento. Com essa filosofia. Quissá, essa filosofia vai sondar o insondável. E o que ela sintetiza? Enriquecimento intelectivo permanente. Ela vai te propiciar. E ao mesmo tempo, o Espiritismo é ciência experimental. E essa ciência transcendente também, ela vai decifrar o indecifrável pela ciência acadêmica. e concebe o inconcebível. E concebe o inconcebível. Porque ela é o que? Ela é fé raciocinada. Ela é discernimento consciente e proativo. Então a fé já tem uma base. A base é a compreensão perfeita daquilo em que acredita. Por isso, para compreender, primeiro eu tenho que crer, tenho que acreditar. Chegar a essa conclusão pela filosofia, pela ciência transcendente em mim. E é moral imanente e intuitiva. E o que é essa moral imanente e intuitiva? Espiritualidade operante, evangelho na ação irretorquível. Então essa ação precisa ser irretorquível para falar que ela realmente é o evangelho aplicado. Então a filosofia busca os porquês da vida e do bem viver incoercíveis. Porque a vida, para nascer morre e para viver mata. E viver, pura e simplesmente, é um fenômeno biológico. Viver bem é a busca do prazer. Prazer sensório. Prazer ilusório. Agora, bem viver é conforme o evangelho, conforme as diretrizes cósmicas. Então a filosofia busca os porquês da vida e do bem viver desta vida incoercíveis. Porque ninguém consegue parar. Nada para, tudo é movimento. A razão do existir, vou me aproximar de você, então a razão do existir, do seu existir, do meu existir, do nosso existir, e não só isso, e o real significado de nossa existência nesta etapa. O que é que nós estamos fazendo? Não é difícil com o que já falamos. O que é o Espiritismo? Vimos lá a ferramenta belíssima. ao mesmo tempo, a alma do Espiritismo, que é a caridade, e depois, o amarmos-nos uns aos outros. Então já temos um belo roteiro. Então agora nós já sabemos desse existir, como seres constituídos, e da razão de nossa existência. E vamos dar na sequência agora, diretivas para que entendamos esse existir e a existência. Então esse ser que tem essas características, que deseja decifrá-las, empenha-se em conhecer a completude das coisas, a essência dos seres, as circunstâncias da vida multiforme e multidimensional, a maneira coerente e harmônica de nos relacionarmos com tudo e com todos. Que é o amarmos-nos uns aos outros. Vamos bem devagar. Então nós temos essa filosofia, como nós já repaginamos aqui e te mostramos outra vez. Essa ciência, essa moral. Para que? Para compreendermos isso, o real significado da vida dessa existência e também o objetivo, a razão do nosso existir. A razão do nosso existir e o real significado da existência. se quisermos entender isso, nós vamos nos empenhar em conhecer a completude das coisas. Água. Sabemos que aqui tem na estrutura da água, nessa gotinha, não sei se dá para ver, em média, nove trilhões de átomos que são aglomerados e forças vivas. Então se eu quero compreender a completude da água, por exemplo, eu já começo entendendo que o meu corpo é mais de dois terços da água. E ao mesmo tempo que o amor é a alma da vida e cada átomo é um aglomerado de forças vivas. Então por trás desse átomo dois hidrogênios simples e um oxigênio nós sabemos que quem deu origem a esses elementos foi o amor. O amor é a alma desses elementos. E ao mesmo tempo estas alminhas atômicas só se nutrem de amor, de mais amor que é o amor substância do átomo primordial. Então o átomo primordial nutre o átomo físico. Então a completude das coisas. E se eu quiser um tanto mais eu vou estudar nessa estrutura H2O dois oxigênios simples e um dois hidrogênios simples e um oxigênio. O oxigênio é constituído de oito hidrogênios pesados. Que tem um nêutron, um próton, um elétron. e os hidrogênios simples que estão presentes na molécula H2O só tem um próton e um elétron que nasceram do nêutron. Então se eu quiser compreender a completude eu vou estudar a estrutura molecular da água, os átomos, elementos atômicos, subatômicos, intratômicos, melhor, infraatômicos até remontar a origem para compreender a completude das coisas, a essência dos seres, a essência consciencial dos seres, suas virtudes. Então a essência em nós, no espírito, a super consciência. Às vezes você vai me julgar pela minha aparência por essa expressão corporal e às vezes não tem os valores para entender porque você só pode entender a minha essência pela sua essência. Eu só posso entender um conteúdo como desse livro se eu tiver o conhecimento em mim para comparar o que está no livro com aquilo que existe em mim. Senão eu vou precisar estudar com outros companheiros, formar essa compreensão pelas ideias de muitos, agora eu posso estudar sozinho que eu vou compreender o conteúdo porque nós vamos receber essas referências de outro. Então a filosofia busca os porquês da vida e do bem viver em coerciveis a razão do existir e o real significado da existência. O ser vai empenhar-se em conhecer a completude das coisas, a essência dos seres porque eu vou comer uma batatinha, a batatinha a parte que eu estou sentindo pelo meu tato ou vendo ou ao mesmo tempo usando um outro sentido, ela tem uma alma, ela tem uma essência, ela tem um espírito que está animando a forma. então a essência dos seres a completude das coisas é a essência dos seres e ao mesmo tempo as circunstâncias da vida multiforme, da vida de múltiplas formas como ela se apresenta e ao mesmo tempo multidimensional porque só o nosso corpo biológico tem mais de 380 dimensões. isso se eu quiser iluminar-me porque o ser que iluminou-se é o ser desperto que além de despertar na consciência ele tornou-se o iluminado, Buda, o iluminado e quando Buda se iluminou ele sabia da sua origem, quantas vidas tiveram até chegar onde chegou, sua natureza e de sua destinação esse é o ser que iluminou-se então ele vai empenhar-se em conhecer a completude das coisas a essência dos seres as circunstâncias da vida multiforme e multidimensional que está num simples alimento e ainda a maneira coerente e harmônica de nos relacionarmos com tudo e com todos porque a harmonia é a lei que governa o todo o amor o evangelho cósmico então existe três concepções que devemos considerar no espírito segundo Rossini como espírito a harmonia a ciência e a virtude a harmonia é a lei que governa o cosmos a ciência é a ferramenta que temos para compreendê-la e a virtude é a vivência daquilo que foi compreendido mais uma vez podemos ver a filosofia ciência e moral então a harmonia nos arrebata porque é o evangelho a ciência nos esclarece e a virtude nos educa segundo Rossini e quando as três potências tornam-se uma chamamos de pureza quem receberá boa nova com a pureza do coração de uma criança algo que está em harmonia por respeitar as leis que discerne porque estudou a ciência e que se educou no cultivo das virtudes e agora mais um pouquinho a ciência experimenta e personifica o intangível então a ciência ela vai experimentar e vai personificar o que era antes intangível ela vai dar forma porque ela pode materializar-se dois hidrogênio um oxigênio e ficar tangível eu já posso medir posso pesar posso sentir então a ciência experimenta e personifica o intangível verifica e comprova o improvável isso a ciência espiritual a fim de averiguar e testificar a verdade libertária para nos libertar a realidade essencial daquilo que a filosofia tão somente conheceu ou percebeu viu a importância da ciência ou da vivência isso é o amar o próximo como a nós mesmos o amar os uns aos outros então mais uma vez a ciência experimenta e personifica o intangível verifica e comprova o improvável a fim de averiguar e testificar a verdade libertária aquilo que vai nos libertar da dependência a realidade espiritual daquilo que a filosofia tão somente conheceu ou percebeu nas suas conjecturas dos raciocínios por meio da ciência chegamos ao discernimento proativo eu posso antever uma situação a ciência na astronomia por exemplo pode calcular e prever que dois corpos podem se chocar então proativamente eu vou criar mecanismos de defesa então por meio da ciência chegamos ao discernimento proativo ou seja aprendemos a identificar o que é fato e o que não o é o que é verossímil que é verdade e que não o é e por fim a moral é o que decorre das duas maneiras anteriores de conhecer o mundo os seres e suas relações é o sumo desse conhecimento pois em decorrência dele construímos um conjunto de saberes aos quais chamaremos de princípios de princípios de valores que vão reger agora com o conhecimento de causa o novo relacionamento com tudo o que nos rodeia com todos os seres e circunstâncias de uma forma construtiva edificante e salutar de maneira a plenificar e engrandecer todos os envolvidos no convívio está mais ou menos clara a ideia estou quase lendo de carreirinha porque o segundo livro ele vai minuciando mais detalhadamente cada situação é só prestar atenção não é difícil vou seguir até no final do parágrafo só mais um pouquinho e depois a gente retorna previne o desgaste dos envolvidos as feridas decorrentes das asperezas do trato a quebra da confiança e o fim das amizades ele vai prevenir tudo isso valores como a paciência a tolerância a compaixão a bondade a humildade e o amor desinteressado deve ser cultivados pelos que seguem os postulados espiritistas ou o ensino universal dos espíritos por meio deles desses postulados lograremos alcançar o ideal de luz interior a que a doutrina dos espíritos objetiva a conduzir nos então aqui dá pra fazer um fechamento desde o primeiro programa até o quarto que na realidade é uma síntese nós estamos aqui adquirindo ou tomando ciência do nosso existir como ser constituído como cidadão cósmico como uma fração encarnada do ser imortal e esse livro oculto que está em nós o livro das nossas experiências é que precisamos aprender a ler por isso que primeiro a gente busca o que já possuímos a alma está como uma semente e após ser sintetizado o conhecimento na árvore está em latência ela não sabe ser árvore árvore por si mesma a alma é um ponto de autoconsciência pura esse ser que existe mas ela não sabe ainda se comportar como tal como a sua essência porque se é um ponto de autoconsciência pura a autoconsciência é a melhor atitude que nós temos para executar uma ação e ela é um ponto de autoconsciência pura do que há de melhor em nós que encarnamos para uma nova proposta de vida só que ela precisa maturar-se ela precisa morrer na forma e renascer nos valores por isso a alma do espiritismo é a caridade benevolência indulgência misericórdia misericórdia o amai-vos uns aos outros a aplicação a chave dos céus que temos em nossas mãos está entendendo por isso não tem como teorizar o segundo livro é um manual prático vamos só releir algumas coisas aqui a partir desse instante então a filosofia busca os porquês da vida e do bem viver incoercíveis a razão do existir e o real significado da existência ainda a filosofia ela empenha-se em conhecer a completude das coisas a essência dos seres as circunstâncias da vida multiforme e multidimensional a maneira coerente e harmônica de nos relacionarmos com tudo e todos tudo isso é função da filosofia agora da ciência a ciência experimenta e personifica o intangível verifica e comprova o improvável a fim de averiguar e testificar a verdade libertária a realidade essencial daquilo que a filosofia tão somente conheceu ou aprendeu ou percebeu por meio da ciência chegamos ao discernimento produtivo eu falei proativo lá atrás então ao discernimento produtivo e pode ser proativo também ou seja aprendermos a identificar o que é fato e o que não é o que é verossímil e o que não é e a moral que é a vivência do evangelho amai-vos uns aos outros a moral é o que decorre das duas maneiras anteriores de conhecer o mundo os seres e suas relações então sem filosofia sem ciência não tem como vivenciar o evangelho então a moral é o sumo desse conhecimento pois em decorrência dele construímos um conjunto de saberes aos quais chamaremos de princípios de valores que vão reger agora com conhecimento de causa o nosso relacionamento com tudo o que nos rodeia com todos os seres e circunstâncias de uma forma construtiva edificante e salutar de maneira a plenificar e engrandecer todos os envolvidos no convívio tudo isso é função o último da parte moral mas são interdependentes filosofia ciência e moral e por fim as leis morais podem ser comparadas ao óleo lubrificante das relações com os seres e as coisas elas previnem o desgaste dos envolvidos as feridas decorrentes das asperezas do trato a quebra da confiança e o fim das amizades é uma prevenção essas leis morais os valores como paciência tolerância compaixão bondade humildade e amor desinteressado deve ser cultivados pelos que querem pelos que seguem os postulados espiritistas ou o ensino universal do Cristo ou dos espíritos por meio deles por meio desses postulados lograremos alcançar o ideal de luz interior que a doutrina dos espíritos objetiva conduzirmos então fica essa dica o existir e a existência ou tomar consciência do nosso existir e adquirir consciência dos objetivos do real significado da existência gratidão a vocês netos espectadores Aline Gonçalves que nos conduz até vocês as emissoras parceiras as empresas parceiras os corações solidários não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo desde aqui o canal do Youtube o Facebook o PatriaBook o Telegram o Instagram o Sparkle o Humble o Spotify Google Podcast iPhone Podcast e nos ajude compartilhando dando seu gostei comentando convidando mais alguém Deus nos abençoe grandiosamente e multiplique milhões de vezes o gesto de cada qual até já Namastê o Música Legenda Adriana Zanotto